Smile and Learn Olá! Hoje vim falar sobre um dos animais mais ferozes. O tubarão. Vocês querem saber algumas coisas incríveis sobre os tubarões? Vamos lá! O tubarão é um animal vertebrado e pertence ao grupo dos peixes. Os tubarões são carnívoros e podemos encontrá-los em quase todos os mares e oceanos. O seu tamanho depende muito da espécie, podendo pesar de alguns gramas a 19 mil quilos. O seu comprimento também muda muito. Há alguns tão pequenos quanto um celular e outros tão grandes quanto um caminhão. Os tubarões se alimentam de peixes. Tartarugas Moluscos E mamíferos marinhos. Embora ocasionalmente tenham atacado pessoas, é algo raro e isolado. De qualquer forma, acho que nunca vou nadar com eles, não. Existem fósseis de tubarões de nada mais, nada menos que mais de 400 milhões de anos. Nossa! Eles conviveram com os dinossauros! Antes dissemos que os tubarões eram animais vertebrados, mas... Você sabia que os tubarões não têm ossos como tal? O esqueleto deles é feito de cartilagem, que nem as nossas orelhas. Existem mais de 450 espécies de tubarões nadando pelo mundo. E cada uma tem suas peculiaridades. Por exemplo, o tubarão baleia, que pode medir até 20 metros, e é o maior peixe do mundo. O tubarão branco vive em águas muito frias e é um dos mais ferozes. E o tubarão martelo, meu favorito, que tem essa cabeça peculiar. Os tubarões vivem no mundo todo. Quando eles não estão convencidos de que fatores como a alimentação ou a temperatura da água sejam favoráveis, eles migram, ou seja, vão morar em outro lugar. Apesar de geralmente serem seres solitários, os tubarões têm relações sociais e são capazes de criar vínculos. Podemos dizer que gostam de fazer amigos. Mas, eu não quero ser amiga deles, não me passam muita confiança. Quantos dentes! Os tubarões têm entre 5 e 15 fileiras de dentes. O grande tubarão branco tem cerca de 3 mil dentes com mais de 5 centímetros de comprimento. Que medo! Como seus dentes não têm raízes e eles os usam muito, eles caem e nascem de novo continuamente. Eles não precisam ficar indo no dentista. Vocês já se perguntaram por que sempre vemos os tubarões nadando? Porque eles não podem parar de se mover. Ao contrário de outros peixes, os tubarões não podem manter a flutuabilidade se não estiverem em movimento. E para algumas espécies, nadar constantemente é fundamental para poder respirar. Então, como eles dormem? Descansam enquanto nadam, de olhos abertos, porque não têm pálpebras. Não é demais? Os tubarões podem detectar sinais elétricos gerados por suas presas a muitos metros de distância. Apesar de sua aparência feroz e pele dura, os tubarões também têm predadores. Seu inimigo mais temido é... A orca. Bem, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais tão ferozes. Até a próxima! Olá! Hoje eu vim falar com vocês sobre um dos animais mais fascinantes, a água-viva, que também pode ser chamada de medusa. Você quer saber algumas coisas incríveis sobre as medusas? Vamos lá! As medusas são animais invertebrados e pertencem ao grupo dos selenperados. São carnívoras e se alimentam de plâncton, crustáceos, ovos e larvas de peixe. Existem muitos tamanhos de medusas. A maior pode pesar até 200 quilos e medir até 36 metros, contando com os tentáculos. Mas, normalmente, elas não são tão grandes. Ainda bem! As medusas adultas têm forma de sino. Seu corpo é gelatinoso e possuem longos tentáculos. Aí vai um dado interessante. Mais de 95% do corpo delas é composto de água. Impressionante! Você sabia que as medusas são um dos animais mais antigos do planeta Terra? Elas vivem aqui há mais de 500 milhões de anos. A comunidade científica as considera o animal mais antigo do mundo. Mais do que os dinossauros. Embora normalmente vivam apenas cerca de 6 meses, acredita-se que algumas espécies tenham sobrevivido por tanto tempo graças à sua capacidade de se reproduzir por conta própria. Vocês sabiam que foi descoberto um tipo de medusa imortal? Isso mesmo que você ouviu! Esta espécie, quando começa a envelhecer, volta para uma fase anterior de maturação, que lhe permite recomeçar o seu ciclo vital. Incrível! E se eu te disser que as medusas não têm sangue? Nem cérebro, nem coração, nem sistema nervoso. Os sentidos delas são muito básicos e consistem em uma rede neural que diferencia entre claro e escuro e alguns sensores com os quais identificam suas presas. Algumas medusas brilham! Esta é uma característica para se defenderem de seus predadores, alertando-os assim que são muito tóxicas. E quais são seus predadores? Alguns peixes, tartarugas marinhas, tubarões, baleias e até caranguejos. Coitadas! Elas têm muitos inimigos! Existem dois mil tipos diferentes de medusas e podemos encontrá-las em todos os oceanos do planeta. Mas, você sabia que também existem medusas de água doce? Que interessante, não é? Embora vivam no fundo do mar, as correntes podem arrastá-las para o litoral. Infelizmente, sua presença nas praias tem muito a ver com a mudança climática. O aumento da temperatura da água causa a criação de correntes superficiais que arrastam os selenterados para o litoral. Os tentáculos das medusas são cobertos de células que causam irritação só de tocar em você. Elas não são muito perigosas, mas se você já foi picado, deve saber que dói muito. Bem, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais muito interessantes. Até a próxima! Olá! Hoje vim falar com vocês sobre um dos animais mais saltitantes. As rãs. Vocês querem saber algumas coisas incríveis sobre elas? Vamos lá! As rãs são animais vertebrados e pertencem ao grupo dos anfíbios. Existem muitos tipos de rãs, mas todas são carnívoras. Comem grilos, borboletas, moscas... Basicamente, qualquer inseto que aparecer. As rãs, como o resto dos anfíbios, vivem em lugares úmidos perto da água. Em rios, lagoas, represas ou até mesmo em grandes poças. Algumas rãs são minúsculas e pesam cerca de 5 gramas. Enquanto outras são enormes e podem pesar até meio quilo. E quanto medem? Bem, também depende. A menor rã do mundo mede apenas alguns milímetros. Enquanto a maior pode medir mais de 30 centímetros. As rãs, junto com os sapos, são anfíbios anuros. E ao contrário de outros anfíbios, como os salamandras e os tritões, eles não têm cauda e são achatados. Existem mais de 6.600 espécies de rãs e sapos no nosso planeta. Não é incrível? As rãs e os sapos são parecidos, mas há algumas coisas que fazem com que sejam diferentes. As rãs têm membros mais longos e saltam mais alto. E os sapos têm verrugas na pele. Eca! Os dois vivem em quase todas as partes do mundo, menos em lugares onde faz muito frio. E como as rãs respiram? Podem fazer isso de duas maneiras. Através dos pulmões e através da pele. Respiram de duas maneiras diferentes para se adaptarem melhor ao meio aquático ou ao meio terrestre. Vocês sabem como elas se reproduzem? A fecundação das rãs é externa, ou seja, ocorre fora do corpo. As fêmeas põem os ovos na água para que os machos possam fecundá-los. Na maioria das espécies, esse processo ocorre na água. Os filhotes das rãs se chamam girinos. Quando nascem, os girinos têm rabo e vivem na água. E quando crescem, crescem quatro patas e vivem na terra. Esse processo é conhecido como metamorfose. A maioria das rãs são inofensivas, mas algumas são muito venenosas. As mais perigosas são fáceis de identificar, porque geralmente são coloridas, de cores chamativas, por exemplo, dourado, vermelho e até azul. Que lindas! E que perigosas! E você sabe o que as rãs sabem fazer muito bem? Saltar! Muitas são capazes de saltar 30 vezes o seu comprimento. Isso é muito útil para caçar insetos e escapar dos predadores, cobras, alguns pássaros e inclusive gatos. Infelizmente, metade das espécies de rãs do mundo estão em perigo de extinção. Os anfíbios são muito sensíveis às mudanças no seu ambiente. A destruição de bosques e florestas, o aquecimento do seu habitat, estão fazendo com que algumas espécies sejam cada vez menos comuns. Como podemos ajudá-las a não desaparecer? Muito fácil! Cuidando do nosso meio ambiente! Bom, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais saltitantes! Até a próxima! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender! Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo! Tchau! 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 Amém.